Foi o primeiro fla-flu do técnico Paulo Souza, o primeiro clássico do português que treina o Flamengo a partir dessa temporada 2022 e a vitória do Fluminense e muito desespero de torcedores do Flamengo em rede social, não serve, fora Paulo Souza, aqui não sei o que, meu Deus do céu, a histeria coletiva toma conta de parte da imprensa que não consegue discutir outra coisa a não ser demissão de técnico e de parte do torcedor, da torcida do Flamengo, e não é diferente com as torcidas de outros clubes, vamos falar sobre isso, vamos falar sim sobre isso, nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio de OneFootball, isso mesmo, no OneFootball você encontra estatísticas, notícias, vídeos, tempo real dos jogos com estatísticas dos mesmos, das principais competições pelo mundo, futebol ao vivo, vários campeonatos, entre eles o campeonato alemão, a Bundesliga, você vê ao vivo no OneFootball, faça o download do aplicativo ao final desse vídeo e ao fazer o download do OneFootball você apoia o canal, você apoia o youtube.com.br maurocesa, mostra a força do canal para os nossos parceiros do OneFootball, então se você não fez o download, faça o final desse vídeo e lá você vai encontrar inclusive notícias sobre Flamengo 0, Fluminense 1, declarações do técnico Paulo Souza, jogadores, Fluminense festejando e tudo mais. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. Flamengo tinha um técnico chamado Jorge Jesus, em 2019. Esse treinador, quando começou no Flamengo, de cara ele perdeu para o Atlético Paranaense nos pênaltis e foi eliminado na Copa do Brasil. Estreou contra o Atlético lá no Paraná, empatou, empatou no Rio também e nos pênaltis o time Curitibano se classificou. Então a primeira competição que ele disputou, ele caiu. Adiante, o Jorge Jesus foi para um jogo, Flamengo contra o Emelec, no Equador, na cidade de Guayaquil. Escalou o Rafinha na linha de meio campistas, fez uma experiência na Libertadores, atenção, em mata-mata. Foi um fiasco e o Flamengo perdeu de 2 a 0. Esse jogo, inclusive, teve muitos erros de arbitragem contra o time brasileiro. Quebraram o tornozelo do Diego e nada aconteceu. O Flamengo ficou sem um jogador e acabou tomando o segundo gol. E também houve erro contra o Emelec no Rio de Janeiro, o pênalti dado para o Flamengo não existiu. Então foram erros de arbitragem de lado a lá. No Equador e no Brasil, o Flamengo se classificou nos pênaltis, naquela oportunidade, com muita dificuldade. E parte dessa dificuldade veio de uma escalação equivocada do técnico Jorge Jesus em jogo de Libertadores da América. Jogo de mata-mata, jogo eliminatório. Certo? Beleza. Aí vem o jogo do Flamengo contra o Bahia, em Salvador. Bahia treinado pelo Roger Machado, que ao contrário do seu trabalho anterior no Grêmio, quando chegou no Bahia, montou um time muito reativo e veloz, com o Arthur, agora destaque do Red Bull Bragantino, e o Gilberto, centroavante, que fez 3 a 0 para o Bahia. Foi a estreia do Felipe Luiz, ele se precipitou ao Jorge Jesus, colocou o Felipe Luiz, jogador veterano, jogador rápido, ali na lateral, do lado onde o Arthur corria e deitava e rolava. Totalmente desentrosado, não estava ainda... Enfim, depois o Felipe Luiz fez grandes jogos, mas aquele foi o jogo ideal para ele estrear? Não foi. Errou o Jorge Jesus. Então, o que eu quero dizer? Se o Jorge Jesus errou no Flamengo no início, é normal, natural, compreensível que o Paulo Souza não comece acertando tudo. E nitidamente ele usou esses dois jogos para fazer todo mundo jogar. Todos os jogadores praticamente entraram em campo. Só quem não jogou foram aqueles que não foram colocados à disposição do técnico. O goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodrigo Caio, o zagueiro Davi Luiz, esses jogadores não jogaram. O Bruno Henrique, o atacante, esses homens não entraram em campo porque não estiveram à disposição contra o Boa Vista ou contra o Fluminense. Em suma, o técnico português fez um laboratório nesses dois jogos do Flamengo contra o Boa Vista e contra o Fluminense. Mas não pode fazer teste em clássico. Para que serve, então? Se você não vai testar os seus jogadores ou ideias que você tem de montagem da equipe no clássico, que é o jogo no Carioca, no estadual, que te oferece mais dificuldades, vai ficar testando contra quem? Contra os times mais fracos? Aí se testa só contra os mais fracos? Ah, mas quando pegar o mais forte, eu quero ver. Não tem saída, gente? O Campeonato Carioca vai ter uma relevância ali na fase final. Quando o título estiver em jogo, vai haver uma cobrança pela conquista. É natural que seja. Até porque se o Flamengo for campeão, será o quarto título seguido, um inédito tetracampeonato do Flamengo. Mas está no começo. É o quarto jogo do time, segundo do Paulo Sousa. E o Flamengo não fez uma partida para perder, como o Fluminense não fez para ganhar. Um empate seria até mais justo. Teve até mais chances que o Fluminense. O Flamengo, como deve ser, porque tem um time melhor, o Fluminense jogou para não perder. O Fluminense não jogou para aprimorar o seu jogo. O Fluminense jogou para aprimorar seu jogo defensivo. Mas criou muito pouco e venceu numa bola parada, numa falha clamorosa do Isla e mais ainda do goleiro Hugo. E ganhou o jogo. Ou seja, é uma vitória, terceira seguida do Fluminense no Clássico. Venceu três vezes seguidas, com três técnicos diferentes, em três estádios diferentes, contra três técnicos diferentes do Flamengo. O Fluminense venceu no estágio do Corinthians em Itaquera, com o mando do Flamengo, com o Roger Machado, do lado tricolor, e Rogério Senna, do lado do Flamengo. O Fluminense venceu no Maracanã, com o Marcão, técnico do Fluminense, e Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. O Fluminense venceu com a Bel Braga, técnico do Fluminense, no Engenhão, Paulo Sousa, técnico do Flamengo. É uma pequena freguesia. Embora o Flamengo tenha vencido as finais recentes de campeonato estadual, quando os dois bateram de frente, em 2020 e em 2021, uma com o Jesus e a outra com o Rogério Senna, o Flamengo venceu três campeonatos estaduais seguidos, primeiro final contra o Vasco e duas contra o Fluminense. Nas finais, o Flamengo leva a melhor, mas nos jogos recentes, três, o Fluminense venceu todos. Duas pelo Brasileiro e esse agora pelo Carioca. Isso tem peso na rivalidade? Claro que tem. O torcedor vai aproveitar, vai tirar sarro e tal, mas o que que isso pesa no trabalho de construção de um time praticamente do zero? Nada, muito pouco. Cabe ao Paulo Sousa tirar conclusões desse jogo para que ele possa fazer os ajustes necessários. O que que eu entendo a partir daí? Ele já viu todo mundo em campo? Já trabalhou, já treinou, começa a definir, não o onze inicial, mas uma espinha dorsal. O meu goleiro é o fulano ou o ciclano? A minha linha é de três homens na defesa, o Felipe Luiz, o Davi Luiz e mais quem? Na ausência de um, quem joga? Na ausência do outro, quem entra? Meus alas, três jogadores ele tem. Todos entraram em campo. Rodinei, Matheusinho e o Isla. Quem vai jogar? Do outro lado é o Everton Ribeiro mesmo? Ele vai insistir com o Vitinho, ele vai colocar um garoto Tabasso, um Ramon, o que que ele pensa fazer ali? No meio do campo, Andréas, João Gomes, Tiago Maia, o Ilharão. Qual vai ser a sua dupla? Ele sempre usa uma dupla de volantes ali, que saem para o jogo. Qual vai ser essa dupla? Começa a fazer escolhas. Posição do Arrascaeta, qual vai ser? Não jogou bem Arrascaeta, inclusive, esse Fla-Flu. Lá na frente, Gabigol e Pedro? Gabigol e Bruno Henrique? Pedro e Bruno Henrique? Pedro, Bruno Henrique e Gabigol? De que maneira? É isso que ele tem que trabalhar hoje. Esse é o trabalho dele hoje, começar a definir uma espinha dorsal e variações a partir de uma ideia de um time, para não ficar fazendo mil e uma mudanças, que aí a coisa não vai andar. Esse é o meu entendimento. Dois jogos, testou, vai continuar fazendo experiências, mas agora pode fazer experiências menos drásticas, mudanças não tão profundas. Agora, o jogo vale pela rivalidade, pela gozação, pelo sarro do torcedor com o torcedor. Um profissional não pode enxergar o ambiente profissional, essa derrota como se fosse o fim do mundo. Como para o Fluminense, a derrota vale pela gozação, pelo clássico, pela estatística, pela freguesia. Não vale para mais nada, se o Fluminense não se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Agora, no dia 22, vai até Bogotá, na Colômbia, jogar contra o Milionários. Esse jogo serviu para o Abel Braga definir uma ideia de um jogo cauteloso, que eu imagino que é o que ele vai fazer, porque ela também tem a altitude, não é a maior do mundo, mas tem a altitude de dois mil e tantos metros, na capital colombiana. Milionários são um time grande da Colômbia, né? Então o Fluminense, imagina, vai jogar o quê? Vai jogar fechado, como jogou contra o Fluminense, vai picotar o jogo. Não vai ter aquele hábito carioca roloso, mas vai ter lá um jogo que vai tentar amarrar o jogo, tentar achar um golzinho e tal, para decidir no Rio, não perder lá para tentar ganhar no Rio. Mas o Fluminense pode jogar mais, o Fluminense pode abrir mão desses três zagueiros contra um Flamengo que tinha o quem de centroavante? Dentro da área? Ninguém, porque o Gabigol circula o tempo todo. Quando tem o Bruno Henrique, você ainda tem a chegada do Bruno Henrique como centroavante. O Pedro não entrou no jogo, então ele poderia não ter jogado com três zagueiros, ter ocupado mais o meio campo, colocado um outro nome de criação, o Nathan, o Arias, enfim, o Fluminense não fez isso. Ganhou o jogo numa jogada absolutamente circunstancial, gente. Não houve um volume de jogo do Fluminense para ganhar a partida. Pelo contrário, o Flamengo teve até chances melhores, numa partida para mim muito fraca, muito fraca. Mas esse não é um jogo para tirar conclusões. Esse é um jogo que eu acho que para Paulo Souza fazer as experiências e começar a observar agora, bem, a partir daí qual é meu desenho? Qual é meu time? E vai fazendo os ajustes necessários durante o Campeonato Estadual. Experiência aqui, outra ali, uma mudança, outra, porque foi muita coisa. Se você pegar o time que começou o jogo, o Flamengo começou o jogo hoje, tinha o goleiro Hugo, que falhou no gol, ou seja, é um problema essa posição, o Diego Alves sempre machucado e também não teve uma temporada nas mais brilhantes de 2021, um goleiro já veterano, na reta final de carreira, o Hugo falhou feio no lance do gol do Arias, ela passou no meio dos braços dele. O Flamengo tinha nas aulas o Rodinei, depois o Rodinei, experimentou, quis ver como é que funcionava o Rodinei, defensivamente fraco, um ataque até que ele faz alguma jogada, mas o time jogava muito pelo lado esquerdo. Lado esquerdo não estava o Everton Ribeiro como ala, o trio defensivo, a primeira linha de homens ali da defesa com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, jogaram até bem o Felipe Luiz. Lado esquerdo muito bom na sede de bola, muita qualidade, isso pode dar um caldo bem interessante, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, aproximação com o André Zarrascaí está caindo por ali, mas muito para o lado esquerdo do time do Flamengo, poucas jogadas fluindo pelo outro lado. Esse é o equilíbrio que ele tem que encontrar. O Gabigol sai da área, circula, mas não tem o Bruno Henrique para entrar na área, não tem o Pedro na área. Uma jogada que o Arão lançou o Gabigol, ele tentou o passe para o Arrascaeta, chegou o Felipe Melo e conseguiu desviar para o escanteio. Tivesse um centroavante ali, um cara com presença de área, o Pedro, no lugar do Diego, por exemplo, saia mais um chegando e de repente podendo concluir para o gol. O Arrascaeta jogando no meio campo teve que se apresentar como atacante, não chegou a tempo, chegou atrasado em relação ao Felipe Melo, que se antecipou e desviou a bola. Ou seja, são situações para serem experimentadas. Do lado do Fluminense, me chama a atenção, sobrecarga em cima dos dois bons homens que o Fluminense tem no meio campo para começar as jogadas. Iago Felipe e André. Muito pouca aproximação com o ataque, muita jogada ainda de ligação direta a partir da defesa, dificuldade na saída de bola, quando o Flamengo subia a marcação, o Fluminense tinha dificuldade de conseguir romper aquela primeira linha ali, rubro-negra, para trabalhar a bola e chegar no ataque, não é bem a característica de Abel Braga, mas acho que o Fluminense pode mais, tem um elenco para fazer mais do que isso. O resultado não pode ser colocado como um ponto, digamos, central da avaliação do estágio das equipes, que é muito embrionário e muito menos com relação que será a temporada. O resultado vale só pela gozação, pela estatística, pelo clássico, pela rivalidade, nada além disso. Acho que é muito importante ter esse entendimento. Mas acho que é o momento do Paulo Souza começar a definir o seguinte, essa aqui é minha espinha dorsal, a partir daqui eu vou montando o meu time e vou tentando encontrar soluções e adaptações que vão dar certo, que ainda vão dar certo para seguir em frente. Lembrando, Felipe Luiz nessa função não é novidade, jogou assim na campanha em que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2021. 2020, mas já em 2021. Título de 2020, já em 2021, com o Rogério Senna. Arão jogava na zaga do Flamengo, junto com o Gustavo Henrique, junto com um ou outro jogador, na ausência do Rodrigo Caio, até com o Rodrigo Caio, e o Felipe Luiz que compõe ali pelo lado esquerdo. Sempre foi assim. Desde que o Rogério fez aquele ajuste com o Arão na zaga, com o jogo de volante, ele jogava por ali. E do outro lado, lateral direito, descendo o corredor, fosse o Isla, Mateuzinho, enfim. E é mais ou menos assim que o Flamengo vai se defender pelo jeito. Se defende voltando lateral direito, fecha o Felipe Luiz pela esquerda, o duplo dos zagueiros, e aí o meio fecha com o Everton Ribeiro como ala, fecha com o meio campista de um lado, pode fechar com o André, com o Thiago Maia, ou o Arão, quem quer que seja, e o Arrascaeta. Enfim, aí vai depender da escalação e da formação. Mas o Everton Ribeiro, ele não vai ser um lateral. Eu vejo nesse desenho inicial do Paulo Souza como um ala pela esquerda, que é mais um meio aberto pela esquerda, que vai ter que marcar quem quer pelo setor, acho que falhou aí em alguns momentos. Samuel Chavela, pelo primeiro tempo, subia, encontrava espaço ali. E que vai dar muita força na saída de bola pelo lado ali com o Felipe Luiz e outros, como citei, que vão se aproximando. Mas é um time ainda em construção praticamente do zero. É uma reformulação na forma de jogar do Flamengo. Isso não se consegue de uma hora para a outra. E o Fluminense, eu acho que tem que ter só um cuidado, não achar que a vitória no Fla-Flu resolve os seus problemas. Não resolve. Repito, ela traz a satisfação da vitória contra o rival. Mas para conseguir, o que o Fluminense precisa para chegar, superar dois adversários em quatro jogos e alcançar a fase do grupo dos Libertadores, o Fluminense terá que melhorar o seu rendimento. Jogar mais bola. Não fez um bom jogo. Venceu, mas não fez um bom jogo e no final quase sofreu empate. O Flamengo até merecia um empate, pelo menos, pelas defesas do Marcos Felipe Goleiro Tricolor. Acho até que o empate seria o resultado mais justo de um jogo muito fraco, com uma arbitragem muito, mas muito ruim. Escreva sobre isso no meu blog Novo Esporte. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, inclusive. Você pode ler acessando esse link. E, claro, eu quero lembrar aqui a você que esse vídeo tem o apoio e o patrocínio de OneFoot, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Sempre lembrando, ao fazer o download do OneFoot, você apoia o youtube.com.br, você apoia o nosso canal, apoia o nosso trabalho independente aqui na internet. E mais, lembrando, as nossas peças promocionais do canal, no Use 360, Caneca 360, canecas, camisetas com os motivos do canal, nossos bordones, as frases, a live software, está tudo lá. Você encontra o cupom, também Mauro, para conseguir desconto na compra, está escrito aí na tela, você está vendo. Também quero destacar para você, claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para aqueles que têm interesse no assunto, sejam eles futuros jornalistas ou não, jornalistas já formados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quase 40 anos de pista na profissão. E lembrando também para vocês o clube de membros, o clube de membros do youtube.com.br, você participa do clube de membros, você apoia o canal, você participa das lives exclusivas, dividindo a tela em vídeo com outros membros e comigo, batendo o papo, tem acesso antecipado aos novos vídeos, participa das nossas lives, também em vídeo, lives que têm a participação dos membros, tem acesso a desconto em produtos do Camisa 14, da Pro Eletronic, do Use 360, do Casual Football, enfim, são várias vantagens que a gente estabelece aí para aqueles que apoiam o nosso canal por intermédio do clube de membros, vídeos exclusivos, enfim, está tudo lá. Você acessa o link também aqui embaixo na descrição, apoia o nosso canal, apoia o clube de membros do youtube.com.br e pode participar de situações outras, além daquelas que você está acostumado consumindo aqui o que nós produzimos com todo carinho, com toda atenção para você que nos apoia nessa nossa empreitada no youtube. É isso, valeu, bora sorte. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal